Quero anunciar para você em primeira mão, depois de muitos profissionais mandando mensagem para Galo e pedindo, a desempenadeira está lançada. Essa daqui é a Galox e se você quer saber tudo sobre ela, fica comigo até o final desse vídeo e bora aprender junto! Bom, antes da gente começar e eu falar para você sobre as desempenadeiras, esse lançamento da Galo em 2024, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, a gente tem muito conteúdo exclusivo para você que é amante do mundo da pintura e da tinta. Então, ó, vai lá, se inscreve no canal e a gente vai acompanhar tudo aqui. Aqui a gente tem os novos modelos das desempenadeiras Galox, tá? Esse é o nome que foi dado, depois eu vou falar o porquê foi dado esse nome também. Para quem não sabe, esse formato de desempenadeira é chamado de Blade, tá? Que é uma técnica de aplicação de massa com rolo. O pessoal conhece aí como massa rolada, né? E você aplica a desempenadeira depois de você passar a massa com rolo. Normalmente o pessoal usa um rolo próprio para textura, como no caso do cabelo de anjo aí. E aí você vem alisando com essa desempenadeira. Ela pode ser usada tanto para massa corrida, mas também tem sido muito usada para efeitos decorativos também, no caso dessa pequena. Como eu disse, já há algum tempo os profissionais de pintura, inclusive eu, vêm pedindo para a Galo desenvolver essa desempenadeira a Galox. E a Galo aguardou esse tempo, não por acaso. Para a Galo seria muito mais simples ir até a China e trazer uma desempenadeira já pronta, e simplesmente repassar, calcular um valor aí, um lucro, e repassar no mercado nacional. Mas não é essa a mentalidade, a ideia da Galo. A Galo sempre valoriza a mão de obra nacional, tá? E a fabricação brasileira, nacional. Por isso, a desempenadeira acabou passando um tempo de estudo, né, de mercado, estudo do ferramental, tudo para ser desenvolvida a melhor desempenadeira para o pintor brasileiro. Inclusive pensando em cada detalhe e os macetes, a técnica de aplicação, o tipo de superfície que o pintor brasileiro usa. Eu, particularmente, ajudei a desenvolver essa ferramenta. Então, tudo aqui foi não só fabricado no Brasil, mas pensado para o profissional brasileiro. E esse é o diferencial dessa ferramenta aqui. Vamos começar falando dos modelos e os formatos das desempenadeiras. A gente tem primeiro, tá? Duas cores diferentes, tá? Três tamanhos da verde e três tamanhos iguais da rosa. A Galo está pensando sempre na mão de obra feminina também. Por isso, desenvolveu e está no mercado já, tá, gente? Então, essa desempenadeira rosa já está à venda no mercado. Exclusiva aí nessa cor rosa. Para quem gosta da cor, eu acho uma cor bem bonita. As duas são cores bonitas, né? Mas eu acho legal a Galo estar com essa iniciativa de valorizar a mão de obra, a profissional da construção civil. Inclusive, com a Galo by Diva, né? Essa daqui é inspirada na Diva, tá? Então, tem esse formato de 60 centímetros, que é o tradicional para aplicação de massa rolada. Esse menor, que você pode usar na massa rolada também, fazer algum detalhe, ele tem 40 centímetros, mas você pode usar até em efeitos decorativos. E a de 20 e 5 centímetros. Também são as duas cores, tá? Então, são esses três tamanhos. A de 60, a de 45 e 25 centímetros. Falando dos detalhes da desempenadeira, ela tem primeiro essa alcinha para pendurar na gôndola, né? Que pode ser removida, depois você pode quebrar isso aqui, tirar isso daqui sem problema nenhum. A base dela é uma base plástica, tá? Porém, é uma base plástica, mas ela é muito resistente e ela não empena, tá? Essa chapa, ela não deforma. Então, é um plástico muito resistente, muito leve essa desempenadeira. É leve demais, tá? E ela não deforma essa base aqui, tá? A pegada dela também foi pensada. Inclusive, eu ajudei bastante nessa parte da pegada. Então, ela é uma pegada bem segura, bem firme, ó. Você consegue travar o dedo, tanto na parte de trás, como aqui, ó. Então, você consegue trabalhar com o máximo de segurança aí na aplicação. E também precisão, tá? Isso aqui vai garantir para você uma precisão, ó. Você tem uma pega bem firme. E ainda tem esses veios aqui, ó, que ajudam você, ó. Dá para ver aqui, né? Ó. Esses veios que ajudam você a não escorregar na hora que você está suando, trabalhando aí, suando a mão. A gente sabe que no dia a dia é bem corrido, né? Então, ele vai te auxiliar nesse sentido também. E sobre a lâmina, ó. Ela vem com esse plastiquinho de segurança, né? A lâmina, ela tem essas duas curvinhas nas laterais para facilitar a aplicação ali, ó. Dá para ver aqui. Ela tem um leve rebaixo nos dois lados. E essa lâmina é o mesmo tipo de aço usado nas desempenadeiras galo tradicionais de aço inox, tá? É o mesmo aço. O que vai mudar? A espessura. É um pouco mais fina essa espessura e mais flexível. Ó, você percebe a flexibilidade dessa lâmina. O que vai permitir, na hora da aplicação da massa, ela deslizar com maior facilidade e a sua aplicação ficar mais confortável. Então, é a mesma lâmina já conhecida para você que já conhece, já gosta das desempenadeiras da galo, inclusive das lâminas. Elas são de aço inox, a mesma lâmina, porém um pouquinho mais fina e mais flexível. Quero aproveitar e saber de você qual formato e qual modelo você mais gostou. Se é a de 25, se é a de 40, se é a de 60. E aonde você usaria, faria essa aplicação aí nos teus trabalhos de pintura. Aproveita e acompanha lá o Instagram do Eu Sou Pintor. Vira e mexe, a gente vai estar postando muito conteúdo, tanto aqui no canal, como lá no Instagram também. Então, segue lá o Instagram do Eu Sou Pintor e aproveita e segue o Instagram da Galo também. E a gente vai, nos próximos dias aí, testar, colocar a mão na massa aqui, testando essas desempenadeiras. E eu vou mostrar para vocês mais detalhes sobre elas. Beleza? Então, deixa o seu comentário aqui, que é muito importante para nós. e fica aí com mais imagens sobre a nossa aqui, ó. Galox, a rosa, a verde, uma mais bonita que a outra. Curtiu? Abraço? Fica com imagens aí. Até mais. Ó, galo é galo, hein? Fica com imagens aí.